A gente começa este bloco com um caso absurdo que aconteceu no bairro Santo Antônio, em Governador Valadares. Uma criança de 11 anos teve o rosto queimado com ponta de cigarro. Os pais foram defender o filho e ainda foram agredidos pelo suspeito. O repórter Miguel Brás, ao vivo, fala sobre essa ocorrência policial pra gente. Miguel, boa noite pra você. Boa noite, Saulo. Boa noite para todos que acompanham a nossa programação. É exatamente, olha só, de acordo com o boletim da polícia militar, a criança de 11 anos estava na casa do suspeito e teria ocorrido uma discussão. Então o suspeito pegou o cigarro e queimou o rosto da criança. A criança foi para a casa dos pais dela e contou sobre o ocorrido. A mãe e o pai do garoto foram para a casa do homem tirar satisfação. Aí que veio mais confusão ainda. Os três começaram a discutir e o suspeito agrediu o pai da criança com o capacete e acabou provocando um hematoma na testa. Depois disso, os pais da criança deixaram a casa do suspeito. Porém, o homem montou na motocicleta e seguiu em direção ao casal. O homem esbarrou com um veículo na mulher. A mulher caiu e sofreu alguns ferimentos. E depois disso, o suspeito fugiu. A polícia militar foi acionada para registrar esta ocorrência. Porém, os pais da criança não quiseram receber o atendimento médico. Porém, a polícia até o momento não identificou o homem porque não souberam informar o nome dele, apenas o apelido. A polícia segue em rastreamento para localizar este homem. Saulo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações.